Lembrando também que o meu pai era tão intuitivo que ele falou, você pegando os ballwires, se não os ballwires, vocês vão pegar muito baile, vão pegar muito baile. Eu chegava a faltar do emprego, porque era muito baile. Ah, tá, né? Segunda-feira eu tava no baile tocando, então eu ia trabalhar só na terça-feira. Tirava um atestado e ia só na terça-feira trabalhar. Que joia! E foi assim. E São Carlos, contar um detalhe, São Carlos na época era muita concorrência. De orquestra, era muita concorrência. E teve uma ocasião que o Ricardo falou, vai lá, vai esperar o Nico. Não, não era o Nico. Não, não era o Nico. Era um outro músico que tocasse arxofone. Ficava esperando fulano lá na estação, né? Ele vai chegar. Daqui a meia hora ele vai chegar. Aí eu cheguei, sou um cara era tão pequeno na época. E um sabia da vida do outro. Acho que até hoje. Aí o próprio porteiro da estação da Ferroviária. Falei, você veio esperar o músico aqui? Falei, eu vim. Sim, ele já foi. Aí eu fiquei sabendo que ele estava tocando na banda do Claudio Honor. Ah, tá. Claudio Honor estava montando a banda também. Você lembra do Claudio Honor? Vixe, Mareco. Mas ele... Aí, esse... Parece que o nome dele do saxofonista era Sebastião. Aí ele... Aconteceu que ele chegou na Avenida São Carlos, conversando com o Ricardo. Ele acabou ficando com Oswaldo Artes. Ah, tá, tá. E essa banda do Claudio Honor? Tocou por muito tempo? Não, não ficou muito tempo, não. Uma semana, 15 dias. Ah, então... Não. Nem fez fumaça, não? Não, não fez. Porque na época, além do... O Ricardo já tinha nome, né? Na cidade de São Carlos. Já tinha nome. Tanto é que ele... O Pedrinho tocou na... Na São Carlos Clube. Ah. Uma ocasião. Então o Ricardo ficou conhecido também, além do Oswaldo Artes. Depois... Ah. O Ricardo ficou conhecido por causa do Pedrinho. Pedrinho. Ah. E quer dizer... E esse Pedrinho também foi muito importante na formação dele, né? Foi, foi. Muito importante. Ah. É de Guararapes, né? Guararapes. Ali... Perto de Aratatuba. Aquele lado lá. E aí... É isso aí, né? É isso aí. É isso aí, né? Já? Porque esses minutos levlegt os rartos ao vidro, né? Os olhos nos esses caminhos bons engan Society. Sache o quê? Eu, assim,sei porque se주 kam todo ele sentado o flavour. E aí, nem eu posso fazer o lance é só? Aqui eu faço a seleção nasce da filha meia. Que fazem os rouen. Um dia que vem do pronto. Olha o quanto é strengthen? E aí...